Música Os exames de DNA não são mais determinantes na investigação da paternidade. O que mudou e por que mudou é que você vai ver na edição de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amagens. Nós estamos na Galeria de Arte Rolflin, em Belo Horizonte, onde acontece a exposição A Pintura da Coerência, do artista plástico carioca Sérgio Teles, hoje radicado em São Paulo depois de vários anos pelo exterior. Daqui vou conversar sobre filiação jurídica e também fazer uma avaliação do primeiro ano da Lei da Guarda Compartilhada no País, com o nosso entrevistado, o promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, Dimas Messias de Carvalho. Ele também é professor de Direito de Família e Sucessões nas universidades. Unifenas e Unilavras. É também membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, autor do livro Direito de Família, pela editora Del Rey, e coautor, coautoria de com Dimas Daniel de Carvalho, do livro Direito de Sucessões, pela coleção Direito Civil, da editora Del Rey. Doutor Dimas, prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu, Leon. Gostaria que a gente falasse inicialmente sobre a guarda de filhos, qual que é o alcance dela, se o objetivo é apenas de regularizar a situação dos menores. No direito brasileiro, a guarda, essa guarda unilateral, um dos pais ficava responsável pela criação dos filhos, e tinha sobre esse filho todos os direitos de escolher a escola, de educar, e caberia ao outro pai apenas o direito de fiscalização, de receber o filho em visita e de fiscalizar esse cumprimento. Mas a última palavra era sempre do guardião. A questão da guarda compartilhada, no Brasil, ela começou a surgir daqueles pais separados que também queriam participar e intervir na criação e na educação dos filhos. Agora, a guarda envolve a posse, ela envolve apenas os conches, um deles, ou até terceiros. Isso é possível também? A guarda, quando se trata da guarda compartilhada, normalmente nós estamos dizendo a guarda entre os pais, mas a guarda pode ser deferida a terceiro quando toda vez que o pai não tiver condição de cuidar dos filhos, de nenhum deles tiverem condições de cuidar, até mesmo para regularizar a posse de fato. É muito comum os avós que cuidam efetivamente dos netos com os pais ausentes terem a guarda, até mesmo um terceiro, se ninguém na família tiver condições. Como é que é feita essa definição, doutor Dimas? Quais são os critérios? Porque parece até que o terceiro aí, no caso, passa a ter até mais autoridade do que os próprios pais biológicos. O terceiro que tem a guarda, ele pode, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem uma norma expressa nesse sentido de que ele pode, através, com a guarda, ele opor, inclusive, aos pais. Ele passa a ter a responsabilidade sobre esse menor, e esse menor pode, inclusive, ser colocado como dependente do guardião, e ele pode opor a terceiros, inclusive, aos pais, e buscar esse menor se tiver, inclusive, na posse dos pais. Muito bem. Além desse direito, quais são outros direitos e obrigações de quem assume a guarda? A obrigação de quem assumir a guarda é, efetivamente, cuidar do menor. Cuidar, administrar, educar e se responsabilizar pelos atos do menor. O senhor falou de guarda compartilhada. Quais são os tipos de guardas de guarda que são reconhecidos legalmente? A nova lei, quando ela trata da guarda compartilhada, ela não fala das suas subespécies. E, na realidade, na guarda compartilhada, nós podemos ter três subespécies. Nós podemos ter a guarda compartilhada propriamente dita, em que aquela guarda, ela fica, um dos pais fica com a posse do filho, o outro tem o direito de visitas, mas nesse compartilhamento, esse que não tem a posse, de fato, ele também decide todas as questões em referência ao menor. Ou seja, o menor fica na posse de um e o outro também decide todas as questões. Nós podemos ter a guarda alternada, em que o filho fica um determinado período com um e um determinado período com o outro. Nessa guarda alternada, ela também pode ter duas subespécies. O filho fica uma semana com o pai, mas a mãe também, mesmo não estando com a posse, decide as questões referentes a esse menor. E fica outra semana com a mãe, e o pai também decide as questões sobre esse menor. Bom, como fica a cabeça... E nós temos a guarda alternada exclusiva, em que o filho fica um período com o guardião, com um dos pais, e só ele decide as questões desse menor, e ele fica um outro período com a mãe. Só ela decide as questões desse menor. Então, essa guarda compartilhada pode ter, na realidade, três subespécies. Agora, como fica a cabeça da criança com essa alternância, essa descontinuidade? Isso é bom ou ruim? Os estudos psicossociais, especialmente os psicólogos especializados nessa área, acham que existe um prejuízo muito grande para o menor, essa descontinuidade. Porque, na realidade, ele vai faltar as referências, as referências de espaço, as referências de autoridade. A partir do momento em que um tem uma autoridade por um determinado período, o outro tem autoridade por outro período, eu acho realmente extremamente prejudicial isso. A guarda compartilhada, no meu entender, ela só vai funcionar efetivamente se tiver um excelente relacionamento entre os pais. Nesse importante, é fundamental aí o papel do juiz no momento de se conceder ou não. Bom, nós temos aí com um ano de aplicação dessa nova lei da guarda compartilhada, ela foi instituída em maio do ano passado. Qual a avaliação que o senhor faz? O senhor acha que ela foi aprovada? Tem sido estimulada? No dia a dia, na prática forense, não. Na prática forense, a gente tem observado que as posições dos juízes continuam sendo no sentido de que, e não apenas as posições dos juízes, mas os estudos sociais, psicossociais, de que realmente, se não houver uma... porque a lei, ela é muito... ela traz um artigo muito preocupante, Oriol. Quando ela diz que se não existir consenso entre os pais, o juiz deve prioritariamente aplicar a guarda compartilhada. Mas se não existe consenso entre os pais, seria extremamente prejudicial ao menor ter essa guarda compartilhada, imposta pelo juiz, se não existe o acordo entre os pais. Então, na prática, nós estamos colocando os magistrados, os juízes de família, que realmente ela não funciona. Ou seja, nesse caso, então, ela seria desaconselhada? Seria desaconselhável. Se não tiver um acordo entre os pais, esse menor ter os dois pais exercendo o poder de autoridade, ela vai ter realmente um grande conflito. E a prática, a realidade, infelizmente, muitas vezes, numa separação tumultuosa, num litígio entre os pais, o filho acaba sendo utilizado como arma para atingir o outro. Então, o pai utiliza o filho para atingir a mãe, a mãe utiliza o filho para atingir o pai. Então, são questões extremamente prejudiciais ao menor. Ok, doutor Dimas, vamos fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouco mais sobre a guarda unilateral, as opções e as definições sobre esse tipo de guarda e também que o senhor falasse um pouco sobre filiação jurídica e, afinal, por que o exame DNA não é mais determinante na investigação da paternidade. A gente volta, então, em instantes. A gente volta, então, em instantes.